No dia 2 de junho nós celebramos os 65 anos da extensão rural no Rio Grande do Sul, data marcada pela fundação da Ascar em 1955. Hoje, juntamente com a nossa Emater, a Ascar cumpre uma função essencial em um Estado que se destaca mundialmente pela sua capacidade de produção e que se orgulha da dedicação de todos os homens e mulheres do campo. O trabalho da Ascar Emater é fundamental para milhares de gaúchos, orientando os produtores com novas técnicas, novas tecnologias, ações para diversificar a produção, aumentar a produtividade, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida nas comunidades rurais. Parabéns à Ascar Emater, parabéns à extensão rural no Rio Grande do Sul, também o meu reconhecimento aos que fizeram parte dessa trajetória de 65 anos e a todos os extensionistas rurais, que continuem escrevendo essa importante história de serviços prestados em todo o nosso Estado. O meu muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Essa entidade que, junto com a Secretaria da Agricultura, com a Emater, nos ajuda a prestar um excelente serviço em prol da agricultura. Por isso, estendo os meus cumprimentos pelo aniversário da Ascar a todos os extensionistas. E 65 anos é uma bela idade. Parabéns a essa entidade. Em 1955, nascia a nossa instituição, Ascar, e depois, mais tarde, veio a Emater. São 65 anos de trabalho, de serviço prestado à sociedade gaúcha. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui a todos os profissionais dessa empresa que estão atuando hoje e também a todos aqueles que fizeram esse trabalho e que construíram esta marca nestes 65 anos. Então, homenagear também as diretorias que passaram, que construíram, de anos em anos, veio vindo esse trabalho e chegamos hoje aqui com essa marca importante. E nós, enquanto diretoria, estamos agora trabalhando pensando no futuro, pensando no presente, fortalecendo a Ascar e a Emater, pensando lá na frente nos próximos passos que devemos dar para continuarmos cumprindo a nossa missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, colegas, parabéns, Sociedade Gaúcha, por essa instituição que nós estamos continuando e ajudando a fortalecer. Um abraço a todos, parabéns! Para nós é um privilégio de estar contribuindo com a extensão rural, mas, principalmente, nós fazemos uma referência a quem construiu essa história de 65 anos com essa grandeza para o Estado do Rio Grande do Sul. A Ascar, quando comemora os 65 anos, ela traz isso consigo, uma história de construção, de trabalho, de resultado para o Estado do Rio Grande do Sul. Aí nós temos diversos momentos marcantes, vou citar apenas a questão da Operação Tatua, onde a Ascar foi quem introduziu essa ação. Então, nós temos uma importância fundamental no desenvolvimento agrícola do Estado do Rio Grande do Sul com esses momentos fantásticos e marcantes da extensão rural. Então, muito obrigado a todos aqueles que nos antecederam. 65 anos não é um dia, não é um mês, não é um ano. É uma existência forjada a muitas mãos, garantindo conhecimento ao homem do campo, gerando alimentação para onde for necessário. Esta é a Ascar Emater, produto da nossa força, da nossa união, fazendo muito mais pelo Rio Grande. O aniversário é da Ascar, mas o presente é nosso. Então, nós agradecemos e um grande sucesso, principalmente para a agricultura familiar, que é a nossa base de trabalho, que eles tenham sucesso e um progresso para que nós consigamos ter sempre um avanço econômico, social e ambiental no Estado do Rio Grande do Sul.